Comodo Dragons E o nosso Soldado Universal Capitão Vamos jogar com o Fortnite Galera Desculpa por a gente não estar tão presente Nos jogos Por enquanto está aí um video Do tributo a Star Trek A brincadeira da banda Comodo Dragons Para vocês aí, só uma brincadeira mesmo Para não deixar o canal inativo Mas a banda nem saiu ainda Mas quem tiver assistido depois Né, que no YouTube fica É, o YouTube fica Já vai estar o video da banda Comodo Dragons Aí galera A gente está O canal está muito ocupado Está difícil de se encontrar Eu também estou difícil para jogar um pouco Mas a gente está de volta com mais tranquilidade E eu queria pedir desculpa A minha amiga Paty Porque eu não estou conseguindo jogar Eu não entrei para jogar com você Até agora O American Truck E o Europa Correndo Porque o meu computador está dando problema Eu estou jogando ele Testei ele várias vezes Mas ele está travando Se eu entrar online com você Ele não vai rodar de jeito nenhum Eu tentei fazer uma transmissão privada É, é, pra... Pra... E ele está travando direto Então, peço desculpa a você aí Eu não estou conseguindo entrar Se eu entrar Eu vou atrapalhar vocês Para jogar Porque infelizmente A placa do meu computador É, uma 900 Já passei todo o... O que eu tinha que baixar nele É... Pra poder jogar E não roda Não vai, não vai não Quando eu vou... Se eu for passar para transmitir Ou for jogar online Ele entrava Ele está travando Se eu jogar online Pô, cara Porque isso vai ficar... Não sei, cara Eu já fico burro É porque o 8 GB de RAM Já é o mínimo que eu estou pedindo, cara Então, complica mesmo Complica Eu estou triste, cara Mas eu vou atualizar o computador Vai demorar um pouco, cara Comprei Algumas coisas, hein? Eu estou com dois Eu estou com três O que? Revis pessoas comigo Que é bom é a munição O canal não... Não é... Como vocês sabem, o canal é só de zoeira Não é... Ele não é... Ele não é... Derrubei dois Eu também estou dizendo Derrubei aqui Também Aqui, esse aqui vai cair agora Peguei a mão E vocês derrubaram aqui Boa Conta comigo É, você acertou na cara De um patatão Foi mal, cara Tive que matar o Capitão América Ele estava tirando em mim Isso aí Quem pegou o escudo, Joyce? Boa, não vou Eu comprei o escudo Todo mundo vem aqui pra pegar É isso aí Porque ele só vende Um por partida Ah, é? Se ele não tivesse comprado Não O que importa é que a galera não pegou Tem um monte de vagabunda Que querendo pegar Se lascar Então É Vamos pra onde? Continuando aí, galera Então Ah, ele marcou aqui A nossa viúva negra Preciso andar Bateu oito Será que agora que ele nasceu de novo? Acho que ele está vendendo outro Vê aí Não, lá fora de estoque É Como é que você está nessa tarefa, Joyce? De atingir com o escudo? Nas semanais Nas semanais? Espera aí É É da semana 4 Tarefas Semana 4 Atinge oponentes Eu bloqueio Acertos Engraçado Pra transmitir Eu ainda diminuei o status do OBS E não consegui, cara É, acho que eu já concluí Porque não tem isso Vai, vai, tranquilo Bonitinho É, imaginei Começa a travar Começa a travar Começa a travar Tem que atualizar Deixa eu usar, Joyce Depois eu te devolvo Deixa eu concluir essa tarefa Tô sem arma nenhuma, tá? Toma aqui, então Toma pistola Ah, só pistola Tem que 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 pistola Infelizmente depende Tudo vai depender de mim Quer dizer Infelizmente vai ter que aguardar um pouco Galera Até atualizar o computador Ele era na época Era um dos melhores, né? Mas Agora já era, né? A internet A tecnologia Se eu vim pra comprar outro, galera Porque ele não vai pegar o Windows 11 Eu que eu tô Eu tô tentando atualizar ele primeiro Tanto o SSD Que iria colocar um HD SSD nele E... Não, ele é um Tera Então vai ser de boa Mas vai demorar É, o HD é um Tera Vai demorar Meu amigo Paulo aqui Tá querendo comprar um HD Quanto é o HD? Só pro Xbox, viu, galera? Ah, mil reais Olha aí Uma graninha... Mas não é uma graninha fraca não Cara, aqui não tem carro... Óbvio, tem um carro ali embaixo Chegou o carro, chegou o carro Eu tô quase colocando o Pix aqui pra... Se alguém quiser colaborar, colabore Aí ele quiser pra você Vai colocar o canal Ajudar na criação do canal, né? Oxe, com certeza Só quem não quiser Não puder, né? Pra falar a verdade Exatamente Todo mundo tá fazendo isso agora, cara Que se você depender do YouTube Você tá ferrado Tem um carro ali, ó Eu ia lá pegar Só que eu vi isso aqui Qual? Bom, eu tenho que arrumar uma arma boa Viu, que é a minha já É, tá arrumado Ele mesmo é aqui Como é que eu não ia falar, né? Não tem Que beleza Já restaurou o escudo Se você ver uma arma aí Me diz aí Se você ver uma arma aí Só meta no carro, Jorge Tá todo mundo desesperado ainda Tô indo É, peraí, que eu vou subir no carro Peraí Deixa eu me abaixar Vai, Paulo Achei uma torretinha ali No balão azul Olá, todo mundo Bem-vindos Eu vou fazer o dragão Eu vou lutear e depois eu saio desse carro preto aqui, ó Galera, em breve vocês vão ter a terceira parte Finalmente eu achei uma IA que vai me ajudar muito a terminar a terceira parte do DNA alienismo Falta a terceira parte Então, em breve Então, em breve Em cartaz, na terceira parte Ali 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 Ali, aonde? Ali, aonde? Aonde, cabra? Aonde, cabra? Marcado É, imagina Tem a mostradinha ali, ó Acho que vai passar pra lá Vai pro carro Vai, quer dizer, descer Descer E aí Aonde, ela tá vendo Está certo aí oi 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 poe vamos derrubar ele aqui é de chute com a pistola tá tirando a gente é 90 de dano vagabundo é o menino que pistola tá comigo aqui E aí Cadê Eu vi Já foi pega arma lá Arma sua Deixa a joia esse lado Essa era a arma que eu tava usando Que tava matando Chego de bola Aí Claudio Cheguei Cheguei Ah Acho que eu chamei ele que eu vou gastar isso aqui Aí Claudio Completa Completa aí meu Vamos completar Vamos completar o time Rapaz essa pistola é um fuzil Bom demais Bom galerinha então Esse videozinho aqui é ganhando ou perdendo Aqui é só diversão galera Então Vocês aguardem aí A gente vai começar a jogar Eu vou começar a colocar Vou começar a colocar vídeo Não se preocupa não A gente vai voltar Dentro do trem tem gente com medalhão A gente vai voltar galera Vamos lá Bora Claudio Bora Tô indo Vamos lá O meu chá aqui né Vamos dar uma luteadinha Vai dar redor Qual o autor tá acompanhando aí? Não 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 tô acompanhando Eu vou abrir o YouTube, ver se o minuto ficou aqui. Entra. É, tira a foto, pega aqui, compre o meu dinheiro. Não bate papo, cara. O cara bate papo, não estava aparecendo para mim, ficava de lado, cadê ele? Olha a hora que eu trouxe isso. Espero que tenha. Aqui, pega aqui nesse saquinho, leva um trocado, está aqui nesse saquinho. Ai, caramba, sai. Sai. Não paga no capô. Ah, o pauzão. Você quer levar o meu... Eu prefiro gastar nesse no... Ueba. Fazer a conta no dinheiro. Não consigo ver. Se não tiver, depois você paga no Pix e me desconta. Olha o gás, olha o gás, olha o gás. Vamos lá. É, eu estou meio perdido aqui. E vocês. Paulo, tem pessoas perto da gente aqui, viu? É, então. E é com um medalhão, estamos esperando aqui. Vai, vai, cara. Peraí, cadê você? Vai, vai. Olha o carro ali, pô. Peraí, cadê o quadro? Aí, ó. É, ó. Show, mano. Bora. Vamos chamar um ponto, um ponto pra gente. A gente tá vendo aí que o Paulo tá sem espaço, o Joyce tá sem espaço no game como vocês sabem, pra gente tá no pode né, difícil é isso. Não tem mais arminha pra ver. Não tem arminha. Não tem nuvem. Ué, por que? Fora estoque, ela só vende uma dessa especial por... Ah, entendi. Tem que decorar quem é e cair, se você gosta da arma, cair aqui. Entendi. Vou querer, peraí. Então vai lá. Eu espero ou não, eu espero. Ué, tem alguma coisa diferente com a ilha, você viu? Ví ali ó. Olha lá, agora ele é do destino, mas o que que... Ah, mas será que pega a luva lá? 400 metros, a gente é... A gente é... A gente é cabra sem vergonha ou a gente vai se embora? Vamos lá? Vamos lá, não. Vamos lá visitar ele. Vamos lá na torre dele lá, olha aí a torre dele lá. Não. Nasceu ali, olha aquele diabo ali. Nasceu ali, olha aquele diabo ali. Não, não. Tá vendo lá a torre do direito ali? Olha ali ó. Ele apareceu quando ali apareceu. Tô vendo, tô vendo, sim, sim. Que sim. Pronto. Já fui subindo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tem gente aqui comigo. Tem dois. Tô chegando, tô chegando. Vamos lá. é ela só conta diferente ali o meio da ilha que que será que vai ter ali pedro falou não vou logo rapidinho que eu tô resolvendo a passagem de pedro e indo logo é a gente já agradeço a todos que assistirem a essa live bom galerinha então como eu tô dizendo aguenta firme aí a gente tá por enquanto tá tô colocando só enquanto eu não tô podendo jogar tô colocando para vocês aí as as nossas tirações você sabe que o canal é da zoeira né sempre tem a parte de remen tem várias coisas que é que aparece aqui né é gastar uma onda é exatamente bom vamos trocar o personagem Paulo vai continuar com isso é isso que é esse cara o lorenzo não só tô com o lorenzo eu tô com isso aí Paulo tos eu só não tenho não é só tô ele é bem parecido com ele vou com esse aqui o quanto qual que é o nome dele tá bem no clássico aí é qual o nome dele peraí 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 deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui é o vestiário é lorenzo 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 o lorenzo o lorenzo é o com a capinha lilás azul azul a porque é isso é e com a bárbica E tá bem estiloso esse aí meu povo essa calça dele aí não chama nem a atenção atravessar uma rua não tem quem não veja você agora que não vê agora que a turma vê você valendo ah não é outra cor é que você não botou o Lorenzo vai mudar a cor? não, é o Lorenzo ah é outro, o Lorenzo é, é é o Lorenzo não é não, é a cor que vocês escolheram? a primeira a primeira é a terceira lá a primeira fileira é o último lá, a terceira que é roxo é roxo ali lá é roxo? é é com mais ou sem máscara? com me lembrando o desk olha o desk olha o desk olha o nosso amigo fantasminha olha o ele pelo menos ele tá comigo eu tenho outro bichinho o meu é do fallout é, é de fallout é, isso aí também tá aí é é o Eu gosto dessa música pra caramba Eu gosto desse bonequinho também Ae, sai, sai Tum Ô Paulo, tu tá pronto? Na minha volta eu me liguei Mas não tá pronto não, nem eu tava pronto Tá pronto? Só a joystick tava pronta Olha o shit O Paulo tá também pra mim, agora eu tenho uns 3 É, uma doideira Então tá aparecendo A gente tem que lidar com o negócio desse Não é brincadeira não Não é? Não é? Não é? Não é? Quanto tempo aqui já É bonito Aparece os personagens Sim Agradecendo o motorista, vamos a onde pode? No mesmo lugar? É É Vamos inverter aqui, vamos pra aqui ó Pra poder inverter, duas de saída lá Agora, pulei Fui Alguém Pulei O pessoal está indo mais no castelo mesmo, que por aqui eu acho que ninguém caiu, né? Boa. Boa. E tem gente para contratar aqui, eu vou contratar, tá? Oba! Acho que vai contar para mim, eu preciso contratar. Ah, então aqui tem... Olha lá, control, dois de cinco. Eu tenho que contratar mais quatro com as três vidas. Onde é? Dois de cinco também para mim. Boa. Tem um negócio aqui, eu tenho um tanque aqui. E para a gente pegar escudo. Vou completar tudo, vem, Joyce. Vem cá, vem cá. Espera aí, estou indo. Já estão? Vem, não. Vai aqui, Paulo. Vou completar os escudos aí. Cadê, Joyce? Não bate não, que eu vou... Não, não. Já vai aqui. Não, não. Não, não. Vai, bora. Ih, na hora. Ué, o doido mergulhou na água. É todo. É todo. É todo. o lugar mas tem eu acho que ainda tem o que tem a gente olha o gás o repado gás infelizmente o voto no carro estou no carro vamos lutear em outro lugar logo o voto ainda pode bora dois dentro do carro vai dentro não né vai fela bora meu irmão entro no carro bate em cima dele não aguentando ele quer usar as pedras biônicas dele não aguentando não aguentando o que é o que é o que é o que é É, estão muito no alto, é. Vou buscar vocês aí. Ele vai trocar de carro. Que que é isso roxo ali? Luva. 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 Pantera. É a luva do Pantera. Eu já não tenho nada aqui. Eu não tenho nada aqui. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada aqui. Eu não tenho nada aqui. Bota umas treitas ali pra trás Tá cair toda vez aí que der aí É Vou até pôr aí Bom galera, vocês sabem a gente jogar só aqui na zoeira, na brincadeira Tanto vai ganhar, como perder Tanto faz É você se libertar E jogar Exatamente A live sempre vai ter uma vitória Não vai ter um negócio Não vai ter nada, galera Só a pressão mesmo é que a gente tem que ter um jogo Vitória é não garantia É Nunca é, nunca vai ser garantia Já é bom ele Continuar o carro tem que ir embora É É É É só quebrar aqui, é só quebrar os negócios Ah Pera aí Sai, 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 sai Um baúzão aqui ó Vou aproveitar e pegar só essa munição aqui Um baúzão aqui Pega aí que eu vou pegar a arma assim É, você que veio veio o... Agora o fruto do ar Mochila Usa você Veio o mochila Tá Tô aqui Tô aqui Pera aí que eu tô pegando munição Pera aí Pera aí Deixa eu trocar essa... Essa aqui é boa Essa arma Munição Pronto? Pera aí, tô indo aí Opa Que que tá nois Que isso? Sai no carro aí pô Foi Foi. Fora a pauta. Perto tudo. Aqui é bom lá, é que nem aqui no Fortaleza. Aqui é com emoção ou sem emoção? É. É igual tá nas túneis de Natal. Ele sabe que ele ia tentar fazer isso. É, mas é. Acho que os carros... Esse que é uma penteirinha aí. Não, mas ele não viu ali, que porra. Paulo, tá chegando a nuvem. Ficou. Ah, já pegaram o baú do meio. Por que que os caras tão vivos ainda? Tá chegando aqui a nuvem, Paulo. Sim. Chegando no carro. Vou pegar a munição. Usei a munição até uma zona aqui agora. Agora pauta. Tá tranquilo. Com o carro a gente tá tranquilo. Com o carro a gente tá tranquilo. O carro a gente tá. A gente vai ter que distribuir. Depois que o carro pular aqui na frente. agora agora a dor e paulo paulo é tranquilo e aí oi 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 e é isso aí galera que é bom e abre doida essa aí tá doido essa daí foi pesada e eu 25 balas e eu tenho 150 Oi você tá com a luva pelo menos né Peraí Pô aí toma aqui Paul pede aí tá deu e aí é isso não tirando agente é não pode dar um pulo nas West Cross acho que é melhor gente para o cofre escopeta roxa mas o escopeta tá uma porcaria é tão fuzil dourado e luva que bebeu viu pegar a luva quer pegar o fuzil é mais novo opa outro e aí e aí E aí e aí e completei 5 mil exato é comigo aqui ó fuzil roxo ó é fazer o azul aqui e fazer o rosto fuzil roxo ali que você consigo mexer aqui um roxo aqui você já tá com o fuzil roxo ou azul Cláudio não tô com azul roxo eu não tô não mas que fuzil roxo aqui ó tem aqui ó Ah e saindo eu tenho que escolher aqui porque senão vai dar ao gás ao gás vai te matar hein Cláudio eu vou sair ali ó ó ai meu Deus o que foi vagabundo ali não tinha uma camira tava com a água tava com a água que passa a oportunidade de ir e aí Paulo, é... quando eu for... é... Pega comigo! Pô, tem pra não subir aí? Ficasse dentro, meu filho, tava... Pega a munição aqui, Paulo. Pega a munição aí, Paulo. Tem que ir ao 160 agora. Essa daqui, Paulo, eu vou deixar pra finalizar a partida. A live, senão vai ficar muito grande pra eu baixar. Com certeza, com certeza. Eu vou... E a gente finaliza essa e continua. Isso aí, show. É, bora pra onde? Vamos ver, né? Vai puxando aí, mas vai adiantando aí. Ah, você tá... Tem a porra, tem aqui. Vamos pra onde? Vamos mais pro meio, né? Vamos lá no meio? É, ainda pro meio. É. Ou vamos ficar por aqui esperando? Fechar o óbvio. Ou a gente tá bem dentro, a gente podia esperar mesmo aí. Dá uma esperada aí. Dá uma esperadinha. Tem motivos dentro de sair correndo. Fazer um baile. Olha aí o meu amigo. E aí, lá? E aí, lá. O dopingante. Quando você se aproveita que na balada, vocês vão curtir, eu vou trabalhar, pegar a minha caixa de sopô, vender a minha braninha aqui pra vocês, que vocês estão na dança aí. Mira automática, hein? É que você tirou, ele vai atirar sozinho. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Tem um botão aí, que quando você mexe nele aí, equipa ele, aí aperta de mira, de tiro, sei lá. Então tá desligado, qualquer coisa passa pra Joyce. O que é? Pera aí. A torreta. Pera aí, Joyce. Pega aí, vê aí se eu não consegue usar ela. A torreta já tá dizendo que eu não consigo pegar a torreta. Que tem que tá ativada, se você botar nela, tem um botão de combo debaixo, em cima. Ali, o Joyce agora ativou. Tá? Porque ela não tá mostrando nenhum botão de comando, que mira automática, cons. Não, mas tá virando agora. Falou, cons, tá ligado, partiu. Vamos esperar agora, ó, 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 onde vai, onde vai? Tá bom bem ainda. E a galera aqui, tem duas equipes que estão com... Olha eles ali, ó, ali, ó. Desceu o morro ali, ó. Desceu o morro, tá indo pro meio, né? A gente tava brigando ali. E ali, ó, pra lá, ó, onde eu tô marcando, tem duas equipes com... Se batendo de frente que tão com o... Deixa eles se batendo, só tem 13 no mapa. É, tamo aqui, tamo aqui. E também eles tão com as armas da ilha, né? Tem isso, né? É, sim. Tão com as armas da ilha e a galera... Pegou a arma da ilha é bom demais, viu? Bom demais. A gente tá todo mundo na moita aqui, todo mundo na moita. Isso aí. Passou, leva chumbo. Passou, leva chumbo. Eles não vieram pro lado de cá mesmo, não, Paulo. Chorreu do lado, eu acho. Eles tão brigando ali, ó, ó. Marquei, ó. Tá tendo um pau intenso ali. Abre o mapa, segura. Pet Select, olha lá. É mesmo, ó. É mais duas equipes aqui, galera. E as duas tão ali o tempo inteiro. Se aproxima e se diminui, ou seja, eles tão brigando. É. Pra morrer um. Faz um minuto que só morrer um, de 13 vai pra 12. É, eles tão recuando, então um perto do outro mesmo. Vinte e cinco segundos pra gente saber o problema. Eu preciso, eu preciso não perder essa intrasão. Ó, tão vindo na nossa direção, as duas equipes. Tá vendo? Tô. Vou morrer. Deixa eu olhar no mapa. É, tá vindo pra morte. Tão vindo, só que uma tá correndo atrás da outra, né? Porque eles tão, eles não são amigos. Porque a equipe só marca um no círculo. Então? Tão vindo pra morte. É. Tá vindo a nossa esquerda aqui. Ah, eles tão se matando. Só tem mais, só tem mais sete com a gente. Olha, bora time, bora. É? Bora. Tem corrente. Tem corrente. Na verdade, vão tentar dar um olé. Vamos tá saindo cedo. Vindo pela direita. Se a gente for pela esquerda ali, a gente vai passar no meio deles. Então você tá passando pela direita. É, vai passar no meio deles ali. Não, tô indo pra direita. Tô puxando pra direita. Tô puxando pra direita aqui. Opa, atira a nossa frente e o polo. São eles. Ali ali, ali, ali. Muito perto. É? Debaixo daquela ponte. Passa, passa, passa. Polo, passa, passa. Não atira não, passa. Vamos passar de se perceber de que não tá marcado. E aí? e aí 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 e só tem mais quatro pessoas ou tem um um trio contra um ou dois contra dois não e aí 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 ai caramba voando derrumei um ai 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 eu eu to aqui oh vamo vamo rápido e aí e aí e aí eu acho que o daí e aí e vem 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 junta 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 não não e para não e para poder por aí dura é pode qualquer um já um tempo você só não pode correr mudar de arma e quanto usa agora você pode andar vambora gente aqui tem mais um tri contra a gente não sei não sei não é um tri não treino é um bãozão aqui e aí e aí não bom normal e aí o o o chão vem vem vamos ficar junto eu não tá com a gente não claudio eu tô com vocês eu tô no alto aqui não liga para mim agora não é o carro que eles indo o 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